Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício Piccolo, tô começando aqui mais um vídeo pro meu canal Como é que vocês estão? Semana aí já é sexta-feira né galera? Acabando a semana, tem um tempinho aí que a gente não traz vídeos aí pro canal Mas quem acompanha a gente aí sabe né? Mas tamo aí de volta trazendo vídeo, graças a Deus tamo bem, tá tudo certo Então vamos fazer mais videozinhos pra vocês aí, logo logo tem bastante coisa legal aí Antes de tudo galera, eu queria deixar o meu muito obrigado a todos vocês aí, passamos de mais de 1.040 inscritos Daqui a pouco tamo já com 1.100, rumo a 2.000 inscritos Eu tenho que te agradecer a cada pessoa que se inscreveu lá, que apertou no botãozinho, que assistiu meu vídeo Que de certa forma gostou né? Porque senão a pessoa não ia se inscrever Então, boa parte aí sim foi eu pedir e tal, escreve lá tá? Mas mais, tipo assim, mais de 80% foi as pessoas que se inscreveram E eu tenho só que agradecer a cada um de vocês, que nós já passamos a meta de 1.000 inscritos, tamo chegando a 1.100 daqui a pouco E eu tenho que agradecer muito, 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 muito mesmo A todos vocês aí que me acompanham, que curtem o meu canal e que eu trago dicas Muita gente ainda coloca perguntas nos vídeos, eu respondo, mando às vezes no direct, eu respondo também Muita coisa legal aí, ainda quero estar trazendo pra vocês aqui no canal, tá? E outros tipos de variedades também quero estar trazendo pro canal logo logo Outros tipos de conteúdo pra animar vocês, pra alegrar vocês também Junto com informação, é lógico, sempre ter lado a lado a animação junto com a informação Tanto que nós estamos com uma parceria com o canal do amigo meu aí também, galera Se inscreve lá no canal dele, que eu vou deixar aqui um link na descrição também Nos comentários, pra quem quiser se inscrever, dá uma força lá pra ele, se inscreve lá, beleza? Lá tem bastante conteúdo aí pra vocês aí também Vai ter bastante conteúdo também, de animação, de informação, de tudo pra vocês aí também estar acompanhando E curtirem aí, né? Nas suas áreas vagas, tá vendo os vídeos da gente, beleza? E como eu disse, muito obrigado a todos, a todos mesmo Eu tenho só que agradecer a cada inscrito que tá se inscrevendo no meu canal E eu peço a ajuda aí pro canal do meu amigo também, pro canal dele também subir Não, o meu, dele tem acho que 700 e pouco inscritos O meu tem mil e pouco, os dois canais são pequenos Mas a gente tá tentando se ajudar pra gente crescer junto, beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado a cada um de vocês Eu tenho só que agradecer mesmo, do fundo do meu coração Pelos mais de mil inscritos aí do meu canal E se vocês puderem dar uma força lá pra ele, a gente vai ficar bem feliz E logo logo a gente tem vídeos novos, novidades aí pra vocês que a gente quer fazer aí E que vai... eu acho que vai dar bom, beleza? Então, galerinha, hoje o que eu quero trazer pra vocês aqui É uma dica aí, só que essa dica é só pra ser... ela é caseira, tá? Só não é pra ser usado em medidas de emergência, de nada É só pra quando você tiver aí sem nada pra fazer, querer fazer o teste, certo? Pra você tá medindo sua... como diz no título, pra você tá medindo sua pressão Sem o aparelho de pressão, certo? Que tem um jeito aqui, tem gente que acredita, tem gente que não acredita Faça você mesmo o teste aí na sua casa É... vê o que que você me diz, vê o que que você acha Deixe nos comentários se deu certo, se não deu certo Alguns falam que é coisa que, nossa, nunca vi isso Mas... é... a gente nem tem uma explicação certa pra isso Mas é... realmente dá certo Certo? Vocês podem conferir Pode fazer, depois vocês medem o aparelho de pressão pra vocês verem Mas isso é só pra vocês terem uma base Uma base de como é que tá a sua pressão Se ela tá baixa, se ela tá boa, se ela tá alta Como é que ela tá? Beleza, galera? Então isso aqui é uma dica que eu vou deixar pra vocês aí, tá bom? Pra vocês que acompanham o canal Pra quem tem um aparelho de pressão Sempre, às vezes, não tem um aparelho de pressão Sempre tem... tirar uma base Tem uma base de como é que tá a sua pressão E através dessa base você pode procurar uma farmácia Ou ir pro hospital Pra verificar como é que tá a sua pressão Beleza? Então a dica é o seguinte, galera Primeiro você tem que usar o quê? Uma parede, uma parede qualquer, reta, né? Plana, assim, uma parede E você vai fazer o quê? Você vai apoiar isso aqui, ó Só isso aqui, ó, tá vendo? Só isso daqui na parede Assim, tá vendo? Você vai apoiar como se fosse aqui a parede Você vai apoiar isso aqui E meio que pender o seu corpo em cima disso Pra dar uma pressão aqui E você vai contar até 30 Um, dois, três, devagar Ou você cronômetro 30 segundos, tá bom? Então apoia essa superfície aqui, ó Do seu punho Numa parede E joga meio que o seu... o peso do seu corpo sobre ela Sobre isso aqui Entendeu? E... Espere 30 segundos, solte E deixe seu braço livre assim, ó Põe seu braço pro lado E deixe ele livre Eu vou fazer aqui pra vocês verem Pra vocês fazerem Depois vocês façam o teste na casa de vocês Pra ver se você vai dar certo Se não vai Beleza? Então não sei se vai pegar certinho Porque a câmera é frontal Né? Como minha câmera tá... O papel tá estragado Mas, ó Aqui tá a parede Beleza? Aqui tá o cenáriozinho Onde a gente... Minha sala, né? Onde a gente grava os vídeos Tá aqui, ó Ali o meu canal Olha lá, ó Mil e... Mais de mil inscritos Mil e quarenta inscritos Então aqui é um cenário Que a gente ainda tem planos Preciso daqui ainda Pra trazer pessoas Pra entrevistar Um monte de coisa Beleza? Mas esses são planos futuros Que a gente não tá com tudo isso Então eu vou deixar aqui Pé da pimentinha aqui, ó Não sei se vai dar bom aqui Mas eu vou tentar fazer Pra vocês verem Ó Então, ó Eu vou apoiar aqui Eu vou apoiar aqui Meu braço Tá vendo? O punho aqui, ó Na parede Assim E vou meio que apoiar Pra cá, ó No municinho Eu vou fazer uma força Em cima dele E contar até trinta, tá? Acho que o dali Vai ser melhor Pra vocês verem Vamos ver Vai ser aqui Aqui, ó Vamos lá, ó Só põe só isso daqui Na parede, tá? Só isso Aqui não Só isso daqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Aí você sopa Ó, tá vendo? Porque não é tanto sozinho Sem eu Mexer Ó Tá baixa A pressão tá Tá baixa Se ela Se ela der aqui É porque ela tá baixa Se ela der aqui É porque ela tá média E se ela der aqui É porque ela tá alta Realmente Eu já fiz esse teste Não só comigo Como outras pessoas E dá E dá certo sim Beleza, galera? Mas não esquece, galera De apoiar o peso do corpo Aqui Tá bom? A minha filha chorando Pra tomar banho Não esquece de apoiar O peso do corpo aqui Tá bom? É só por trinta segundos Faça esse teste Que você vai ver Que sua pressão Vai dar Parecida com o aparelho A minha pressão é baixa Por isso que deu assim É baixa Se eu medir no aparelho agora Vai dar baixa Eu não tenho um aparelho aqui agora Mas ela é baixa Certo? É por isso que ela deu assim Mas faça o teste Na sua casa E depois você coloca nos comentários Beleza? Muito obrigado Se você assistiu até aqui Se inscreva no canal Deixa o like Fortalece a gente Tem muito que agradecer A cada um de vocês Valeu, galerinha Obrigado Fiquem todos com Deus Valeu! Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus